Quatro ex-diretores do Twitter iniciaram uma ação judicial contra Elon Musk. Eles acusam o proprietário da rede social de demissão por negligência apenas para não pagar as indenizações. Eles pedem mais de 128 milhões de dólares de Musk, o equivalente a mais de 630 milhões de reais. O bilionário adquiriu a rede social no final de 2022 por 44 bilhões de dólares. Os antigos executivos argumentaram que as cartas de demissão não citavam nenhum fato e que os funcionários de Musk passaram um ano tentando encontrar os fatos para apoiar a conclusão pré-estabelecida sem sucesso. Os queixosos acrescentam que esta é a regra do jogo de Musk, ficar com o dinheiro dos outros e forçá-los a processá-lo na justiça, muitas vezes gerando despesas para as pessoas que não têm meios para enfrentá-lo. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo. E aí, se inscreva no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para receber 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 notificações no sininho